A Associação Alma Mater de Mojimirim vai realizar neste sábado, dia 22, o 13º Enxoval dos Sonhos, na sede da ETC, que fica a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, número 1000, no Lava Pés. O dinheiro arrecadado será usado para a manutenção da Alma Mater 1, que atende crianças, e a Alma Mater 2, que atende adolescentes. O evento acontece das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Ainda neste sábado, dia 22, só que no período da noite, Mojimirim realiza o Festival de Folclore no Centro Cultural. Terão atrações de dança, música, artesanato e bar artístico. O evento começa às 7h30 da noite. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Em Mojiguassu, vamos aos destaques culturais que acontecem no Teatro Tupéque. Na noite desta sexta-feira, tem tributo ao Queen. Será às 9 horas da noite. Os ingressos custam R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia entrada. Já no sábado, às 7h30 da noite, tem o espetáculo Evocanto, Encontro de Vozes de Canto. A entrada é gratuita. E no domingo, tem o espetáculo Tudo por Ela, com Júlio Rocha, às 6 horas da tarde. Os ingressos custam R$ 50,00 inteira, R$ 25,00 meia entrada e R$ 35,00 ingressos antecipados. Mojiguassu também realiza, neste final de semana, o segundo Festival de Pipas. Será na Praça Francisco Marquesi, em frente ao tiro de guerra. Durante o festival, serão escolhidos e premiados os portadores da maior pipa, papagaio ou raia, da mais criativa, da menor pipa, o participante com maior idade e o participante com menor idade. Serão premiados com troféus e brindes. As inscrições para a participação no festival serão feitas no próprio local. Para completar a diversão, a Secretaria de Esportes e Turismo vai instalar no local brinquedos do projeto Lazer para Todos, como piscina de bolinha, cama elástica, pula-pula, pebolim, tênis de mesa e slackline. Nas telonas de todo o país, o destaque é para o lançamento da comédia Linda de Morrer. O longa brasileiro tem no elenco Gloria Pires, que interpreta uma cirurgia plástica que aplica em si mesmo uma fórmula experimental para eliminar celulites e morre. Ela busca ajuda de um médium para evitar que o produto entre no mercado. Tem ainda a estreia do terror Exorcistas do Vaticano e da animação O Pequeno Príncipe. Escolha o seu e boa diversão e até a próxima Agenda Cultural.